Bom dia, povo! Acordei cedo. Eu já tô aqui na minha reforma da casa. Então, eu já comecei. Eu vou mostrar um pouquinho a vocês. Eu já coloquei fita. Deixa eu mostrar aqui. A fita em todos os pontos da casa onde eu vou pintar. Vai ser só daqui pra baixo, porque é onde tá sujo, tá vendo? Onde meu cachorro suja. Então, eu já comecei. Vou mostrar a vocês. E eu decidi botar uma cor escura, porque aí não mostra tanto quando ele sujar depois, né? Então, eu vou virar a câmera pra mostrar a vocês. Já comecei a pintar, tá vendo? É só daquele ponto pra baixo, que é onde ele fica se esfregando. Ele suja muito a parede. Então, eu decidi botar um vermelho, porque aí não vai mostrar tanto depois, quando ele começar a se esfregar. Quanto vai mais adiantado, eu mostro mais a vocês alguma coisinha. Então, eu vou colocar a câmera aqui. Ai, minha gente, tô cansadíssima, já terminei de pintar toda a casa, agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu já terminei, tá? Então, vamos lá, vou virar a câmera pra vocês olharem. Terminei toda a lateral do corredor, tá vendo? O corredor tá todo feito, já me peguei aqui também. Tudo pinturado, porque o meu cachorro se esfrega com a bunda dele e soja tudo. E pintei também ali, ó, na sala, tudo pintadinho, vermelho, menos na metade pra baixo, porque aí se ele se esfregar, não vai mostrar tanto, né? E é isso. Essa é a primeira parte que eu já terminei. Aí agora eu tô indo pro banho. O banho, que é o banheiro, né? Eu já passei massa corrida aqui no teto, que eu vou pintar de verde aqui essa parede, tá vendo? Então, já passei a massa corrida, tô esperando enxugar, depois eu vou pintar de verde, vai ser esse tom de verde aqui. E é isso. Quando começar, eu mostro um pouquinho a vocês. Então, já comecei a pintar o banheiro. Vou mostrar a vocês. Comecei a passar aqui, ó, nos cantinhos. E depois eu vou passar com o pincel maior, né? A tinta tá ali pronta. E eu vou continuar aqui, né? Enquanto isso, vocês olham, vão trabalhando aqui. Não vai dar pra falar, não. Mas aí vocês podem me olhar. Tinta tá ali pronta. Tinta tá ali pronta. Tinta tá ali pronta. E terminei de passar a primeira mão. Vou digerar um pouquinho, senão vai ficar muito longo esse vídeo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando e me acompanhar aqui na minha pequena reforma da casa. Então, já terminei o banheiro. Agora eu vou só limpar. E é isso. O vídeo hoje. Depois eu mostro o restinho de outros dias comigo aqui, tá bom? Não esqueça do joinha e de se inscrever no canal que ainda não é inscrito, até porque vai ter o concurso no sorteio da maleta de maquiagem quando completar os 3K. Então, se inscrevam pra participar do sorteio, tá bom?